Aperta o peito É uma canção Tantos quanto as luzes sem dentes E os aplausos dessa gente que Nunca me viu chorar Desse lado do planeta Dê licença, moço, pra eu poder contar As dores que lhe incomodam Recito em versos num ato de fé As lágrimas enxacam o peito E não chegam a molhar a ponta do meu pé Novo dia virá Ah, 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 ah Ah, 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 ah Sé Maria e João e Pedro da miséria A inspiração Nos sem dentes essa gente Ainda traz os crimes da escravidão As lágrimas enxacam o peito E não chegam a molhar a ponta do meu pé Novo dia virá Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Desse lado do planeta Dê licença, moço, pra eu poder cantar As dores que lhe incomodam Recito em versos, num ato de fé As lágrimas linchavam o peito E não chegam a molhar a ponta do meu pé Um novo dia virá Zé Maria e João e Pedro da miséria a inspiração Nos sem dentes, nessa gente Em cada pranto, um brilho de escravidão As lágrimas linchavam o peito E não chegam a molhar a ponta do meu pé E não chegam a molhar a ponta do meu pé E não chegam a molhar a ponta do meu pé Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto